Hi kids, how are you? Aqui é a Tia Tati do Cianbuto Juru. Essa aula é para minha turma Kids 1. Então a turminha começou a fazer o curso esse ano. E nós vamos começar a trabalhar um assunto que eu adoro, uma delícia, que é o picnic. Vocês já fizeram um picnic? Gostariam de fazer? Se a gente pudesse estar junto no céu, a gente com certeza faria um picnic very delicious. Mas como a gente não pode, a gente faz virtualmente mesmo. Só para vocês entenderem, aqui são os pais do Fred, da Flo e da Tia Tati. E eles estão montando as lancheirinhas, os lunchboxes deles, para eles levarem para um picnic que eles vão fazer lá na escola. E aí eles vão conversar. E nessa conversa, eles vão usar esse diálogo aqui. Pass me the tananam, please. Você poderia me passar o sanduíche, por favor? Pass me the sandwich, please. Aí a pessoa que vai entregar o sanduíche vai falar. Here you are. E a pessoa que vai receber vai responder. Thank you. Ok? Então agora vamos ver tudo de bom que pode ter dentro da cesta de picnic day. Eu vou pedir para depois vocês pausarem o vídeo, anotarem esse dialoguinho aqui do quadrinho amarelo. Não esqueçam de escrever no caderno que é a unidade 3 e o nome da nossa unidade, tá bom? E também anotem essas palavrinhas que nós vamos ver agora. A prova é colocar o áudio. Acompanhe. Listening 26. Listen and find. Vocês têm que encontrar, tá bom? Pass me a sandwich, please. Ok. Here you are. Thank you. Então ela disse assim. Pass me a sandwich, please. Here you are. Thank you. Cadê o sandwich? Isso. Tá aqui. É o sandwich. Próximo. Pass me an apple, please. Ok. And a banana, please. An apple and a banana. Here you are. Thank you. Agora ele pediu duas coisas. O que ele pediu? An apple, uma maçã. An apple and a banana. An apple and a banana. Pass me a chocolate bar, please. Ok. And a cake, please. A chocolate bar and a cake. E agora, o que que ela pediu? A chocolate bar, uma barra de chocolate and a cake. Aqui no nosso material, eles vão usar o cake como se fossem aqueles cupcakes, aqueles bolinhos bem pequenininhos, tá bom? Mas na imagem, a Pro preferiu colocar um cake de verdade, que dá muita vontade, não dá, gente? Levanta a mão aí, quem ficou com vontade. E agora, ela pediu a juice and a fizzy drink. A juice, suco and a fizzy drink, refrigerante. Pass me a biscuit, please. A biscuit? Here you are. Thank you. Agora pediu a biscuit. Pass me a biscuit. O que que é a biscuit? Um biscoito. Muito bem. Vamos ver o próximo. Orange, please. Here you are. Peraí que ficou comidinho. Pass me an orange, please. Here you are. Thanks. And pass me a yogurt, please. Here you are. Thank you. Então agora pediu an orange and yogurt. Ok? Então vamos repetir com a Pro. Yogurt, cake, fizzy drink, banana, apple, orange, juice, sandwich, biscuit and chocolate bar. Tá fácil, né? Vamos para o nosso primeiro exercício do dia. Aqui vocês vão ouvir o que eles estão falando e circular. Ok? É bem facinho e o primeiro já está feito. Vocês podem só ir olhando e fazendo de olho ou vocês podem desenhar no caderno de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ela disse, a banana, my favorite. O que será que é my favorite? É isso, minha favorita. Vamos ver agora a number two. Number two. A fizzy drink. My favorite. E aí? O que que ele disse? Ele disse a biscuit? Or a fizzy drink? Hmm. A fizzy drink. Very good. Number three. Number three. E aí, gente? O que que ela disse? A cake or a sandwich? A sandwich. Next. Number four. A yogurt. A yogurt. My favorite. A yogurt or an orange? O que que ele disse? A yogurt. Next one. Number five. A chocolate bar. My favorite. A chocolate bar or a sandwich? A chocolate bar. And number six. Number six. A biscuit. My favorite. A biscuit. My favorite. Very good. Agora, a gente vai ouvir de novo ele falando o que ele gosta. Então, o que vocês vão associar a ele? Então, a mesma coisa. Se quiser fazer só acompanhando com o dedinho, tudo bem? Se quiser escrever no caderno, tudo bem também. O que eu quero que vocês façam no caderno, que vocês vão me mandar fatinho, é anotar as palavrinhas só. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro já está feito de novo. Eu lembro daquele diálogo que a gente viu lá no comecinho. Pass me an orange, please. Então, a Poppy pediu uma laranja. E aí, gente, que foi que ele pediu? A juice, um suco. Próximo. E aí, que que a Titi pediu? An apple, uma maçã. E o Norton vai pedir a cake. Ok. Isso é tudo por hoje, turminha. Bye, bye. Thank you very much. Não esqueçam de me enviar as fotinhos, porque eu fico muito feliz quando eu recebo as fotos das atividades de vocês, tá bom? E de vocês fazendo as atividades. Bye, bye.